Renata Agostini, nossa Dama de Copas, vem pra cá com um bastidor e informação importante. O governo bateu o martelo de que sim, se houver uma nova rodada do auxílio emergencial, ele vai seguir o mesmo valor que a gente tem até agora. Renata, você já traz todas as informações, quando é que fica ali cravado? Se vai voltar e quantas parcelas? Exato, as equipes, tanto do Palácio do Planalto, quanto os times ali da equipe econômica estão dedicados a chegar a essa resposta agora, Dani. Quantas parcelas? Tem um fator aí que é o que eles estão observando agora. Segundo integrantes da equipe econômica, vai ser muito importante observar as próximas semanas a evolução da curva de contágio, o número de casos da Covid-19, pra chegar a essa conclusão. Quantas parcelas vão ter de haver essa nova rodada? E ainda, há uma chance de eventualmente não ter a prorrogação num cenário otimista, no qual a gente observe no país uma redução do número de casos, de mortes, de infecções. Esse é, claro, o cenário que todos nós torcemos, mas as indicações são de que a gente pode ter, pelo contrário, um agravamento da situação a depender do avanço das novas cepas. É um cenário que os governadores têm trabalhado. Portanto, o governo, nesse momento, o que olha? Debruçado, então, sobre como será essa nova rodada, porque a pressão política e o cenário não é fácil. O que eles já chegaram à conclusão? A partir do momento em que ficar ali definida essa nova rodada, vai ser uma continuidade. Mesmo valor, valor atual que a gente tem em vigência, que são aquelas faixas de 150 a 375, dependendo ali da família. Ainda vai ser por meio de uma medida provisória e usando a mesma maneira que a gente viu, que são aqueles créditos extraordinários, ou seja, pedido para o Congresso para que o governo, então, gaste mais. É um dinheiro fora do que está ali previsto no orçamento. Essa definição final, que eles pretendem que seja já nas próximas semanas, em até 15 dias, vai ser muito em linha com o que a gente observar de evolução de casos. Uma observação que me fizeram, Dani, para arrematar. Se a gente, por exemplo, observar um platô ou uma redução, ali meio que leve, a gente pode ter, por exemplo, uma nova rodada que seja mais tópica. Então, mais um mês. Se isso não se confirmar, se a gente tiver um platô ou aumento, recrudescimento da pandemia, aí a gente tem uma nova rodada mais robusta de duas parcelas ou mais. Duas parcelas ou mais seria esse cenário mais robusto. Então, Renata, um teto, a gente não consegue, nesse momento, dizer se o governo está disposto a fazer pelo menos, no máximo, mais três meses. Nesse momento, ainda não dá para cravar, né? Não, eles ainda estão cautelosos porque eles estão dizendo que querem observar como vai ser esse cenário. Eles trabalham, inclusive, nesse momento, com gráficos, Dani, justamente ali de cenários. Então, eles estão olhando para onde vai. Eles entendem que essas próximas semanas vão ser fundamentais para saber se esse cenário mais grave, ou seja, o pior cenário se confirma, que indica para uma situação de piora da pandemia, de recrudescimento, ou se a gente tem uma curva ali a partir da metade de junho já caindo, especialmente no número de mortos. E aí, esse cenário faria com que o governo, então, recalculasse a estratégia. Esse cenário também ajuda no argumento político, porque, nesse momento, tem, claro, uma definição de política pública, tem uma resposta da equipe econômica para ajudar as famílias, mas tem uma resposta à classe política. O Congresso já foi claro nessas últimas semanas. Ou o governo se mexe, ou o Congresso vai, de novo, acabar tomando a frente desse debate e tendo um protagonismo nessa decisão. E aí